Olá, aqui o Berdas e estou aqui para fazer mais um vídeo para vos mostrar como pôr o vosso minecraft com a beta 1.9 para release 5. Então, antes de tudo, abrem o vosso browser. Amor a deus, pá. Por acaso, uma vila, não tenho que ser igual. Então, com esse site que depois vou deixar na descrição. Isto vai começar a executar automaticamente o nome do outro. Sabe como é isso? E sim, não sei como é o Windows que está alterado, parece o Mac e o meu KTW é. Eu sei. Então, não dá rapidinho. Já está. Aqui vão as baixas transferências. Eu vou chamar o browser. Como é que são do lag? Vão as baixas transferências. Vão as baixas transferências. Perdão. E é... Isto aqui. Então. Agora vem ao Windows. Por exemplo. Abre. 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 Certo. Como é que se tornam a esta parte. Abre. 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 Estou um pouco distraindo porque está lá o Walking Dead e sou viciado nisso Fecha-te Pronto, para vocês verem mesmo que é um pontão que está aqui em baixo Ok, aqui isto Depois de mostrar Ok, tem aqui ArtCore Com uma estreia Não tenho nada a ver Ponham lá se gostaram Se não gostaram ponham também gosto Comentem Subtevam Não sei se é mas Obrigado por assistirem Até ao próximo vídeo